Quinta-feira e a previsão é de chuva. Vamos aos pormenores com o Pedro Regiara. Pedro, bom dia. Vai ser assim. Bom dia, Carla. Mais um dia morno, com o céu muito nublado e com chuva, e assim vai continuar ao longo dos próximos dias, talvez com uma descida de temperatura posto para o fim de semana. Mas vamos ver então o dia de hoje, onde podemos ver que na região dos Açores temos uma tempestade subtropical, Rebeca, que se encontra a oeste do arquipélago dos Açores e que caminha gradualmente para leste, mas que vai perdendo gradualmente também a sua atividade. Sobre o território do continente, uma invasão de ar tropical, que podemos ver melhor aqui nesta carta de prognóstico, válida para hoje, às 12 horas. Portanto, uma massa de ar quente vinda do sudoeste, que nos traz muita umidade, nebulinas e nevoeiros, e é o que se tem verificado durante o dia de hoje e nos últimos dias também, praticamente. Vamos ver então a carta de previsão para hoje, onde temos um dia com o céu muito nublado, período de chuva, caminhando gradualmente do litoral para o interior, nebulinas ou nevoeiros que, em alguns casos, permanecem ao longo do dia, embora melhorando um pouco durante o dia, mas voltando a surgir de novo para a noite. Quanto a temperaturas, elas estão elevadas. As máximas chegam até aos 20 graus e, mesmo as mínimas, não deixam muito em relação às máximas e, portanto, temos temperaturas de ordem dos 16 a 17 graus de mínima. Quanto à região centro, também o mesmo panorama, com o céu a encontrar-se muito nublado ou mesmo encoberto, períodos de chuva agora mais intensos aqui nesta região do litoral a caminharem gradualmente para cá. Quanto a temperaturas, como vêem, temperaturas elevadas, que mesmo em Santarém chegam aos 24 graus Celsius e as mínimas, para a que Lisboa não desceu mais do que 19 graus Celsius durante a noite. Quanto à região sul, aqui um panorama um pouco mais aliviado, no entanto, também cinzente, com muita nebulosidade e, talvez, no Algarve não se registrem períodos de chuva fraca. Essa chuva fraca será prevista mais para as regiões do Alentejo. Temperaturas aqui elevadas, 22 a 23 graus no Alentejo, chegam mesmo aos 27 graus em Faro e, no litoral, a variar entre os 22 e os 24 graus. Em todo o território, o vento sopra fraco a moderado de sudoeste até 25 km por hora, mas nas terras altas poderá superar com rajadas até aos 50 km por hora. Quanto à agitação marítima, na costa ocidental temos ondas de oeste com 1,5m a 2,5m, e na costa sul do Algarve, agitação marítima do sudoeste com 1m a 1,5m. Passando para o arquipélago da Madeira, aí vamos ter um dia com o céu geralmente pouco nublado, também aqui as temperaturas elevadas, chegando mesmo aos 27 graus no Funchal, vento a sobrar de nordeste fraco a moderado, por vezes com maior intensidade nas terras altas, e ao largo do arquipélago temos ondas de noroeste com 1,5m a 2,5m. Para o arquipélago dos Açores, aqui um tempo mais gravoso por lá, com um período de chuva ou águaceiros, o céu vai apresentar-se geralmente muito nublado, esses águaceiros por vezes são acompanhados de trovoada, há muita instabilidade naquela região, e temos em vento a sobrar de sudoeste praticamente em todo o arquipélago moderado, por vezes também com alguma rajada. Temperaturas entre os 22 e os 24 graus em todo o arquipélago, e a agitação marítima do sudoeste com 3 a 4 metros. Para o continente europeu, aqui temos o céu a apresentar períodos muito nublado, e temperaturas à volta dos 10 graus de máxima nas regiões do norte, e no sul, temperaturas mais elevadas com Roma com chuva, 21 graus, Atenas com 22, Madrid com 21, tal como em toda a Península Ibérica. São estas as previsões, Carla. Obrigada Pedro, fica então dia de chuva para hoje e dos próximos também.